As pirâmides eram tipo portais? Sim, portais dimensionais. A arquitetura, o planejamento, a posição. A localização perfeita. Eu cheguei a um vórtex. Um vórtex de energia das linhas de lei. E até hoje. Antes da pandemia eu estava no Egito. Eu testei os rituais. É mesmo, Endal. Você fazer o RMP, o ritual de proteção, dentro da pirâmide, é uma vibra inteirinha. Ela tem uma carga energética que produz eletricidade mesmo. Ela tem uma pedra chamada Dolomita, que sob pressão ela produz carga elétrica. Então os egípcios estão muito avançados. A posição é geográfica. Mas quem que ensinou isso para eles? Demônios, anjos? Pois é, eu entendo como entidades diabólicas que ensinaram. Assim como eles ensinaram a construção da Stonehenge, das pirâmides maias, incas, aztecas. Quem ensinou para esse povo que era a forma piramidal? Você vê que tem uma pirâmide no Camboja, Os maicos, aztecas. Sim, e tinha sacrifício ritual, especialmente os aztecas. Eles matavam muita gente. Matavam em escala industrial. Isso aqui eu não entendo. Por que essa forma de pirâmide aparece em vários lugares ao mesmo tempo de povos que não tinham conexão? Que não tinham conexão. É porque realmente é alguma coisa que tem... E dependendo de onde você está, eles vão imitar as constelações que estão em cima. Por exemplo, aqui no México... As três mais famosas imitam Órion. É? Ali as três... O que é imitar Órion? Do jeito que está no céu, reflete embaixo. Eles estão na mesma posição. Se você pegar o mapa do céu... Sim. E olhar embaixo, as pirâmides estão na mesma posição. E aí você vai olhando. Então tem serpentes, aquelas do Camboja, que formam o Draco. Sim, sim. As do México também são outras constelações. Mas isso é que eu não entendo. Por exemplo, são portais. Isso é uma quebra da lei espiritual? É uma brecha? Eles acharam uma brecha de atravessar por isso? Eles encontraram um meio de se locomover. Porque no começo da criação... Veja bem, toda a minha âncora é bíblica. Eu não posso falar nada fora da Bíblia que eu vou estar errando. Então quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles estavam em um local chamado Paraíso. Ali estava também Satanás, que faz uma alusão à serpente. Então ele não tinha... Por que Satanás estava junto com os filhos queridos de Deus? Tem um motivo isso? Ele caiu também, por causa da rebelião nos céus. E ele estava ali... Só tinha uma regra, cara. Só uma regra. Hoje não eram nem os dez mandamentos. Era uma regra. Não come dessa árvore. Só isso. O resto você faz o que você quiser. Então tinha que ter uma aprovação. E caíram. Caíram lá no canto da sereia. Então o diabo estava restrito àquele perímetro territorial. Com o pecado ele expande. Você vê quando em Jó ele aparece. Jó 2, 1... Ah, ele vai ganhando o território. E aí? Onde é que você anda? Ah, de andar pela terra e passear por ela. Então ele tem mobilidade para o todo do globo terrestre. Mas ele precisou abrir esses portais. Desde a Mesopotâmia ensinam a fazer construções muito bem específicas. Que os deuses, eles acham que os deuses eram grandes demônios. Ensinavam eles. Os sumérios, os babilônios. E aí pela história você vai vendo essas entidades se mobilizando. Agora no Egito, só abrindo rápido o parênteses para concluir a sua pergunta. Não, é isso que eu quero saber. Mas é Egito mesmo. Então, haviam três deuses tutelares. Três deuses mais importantes no Egito. Osiris, Isis e Oros. Que é a cabeça do... É, eram assim adorados em toda a extensão territorial do Egito. Então eram espíritos territoriais plenos, absolutos. Tinha o Anubis, que presidia os rituais em mumificação. Visualmente como que era o Anubis? Anubis é a forma de um chacal. Ah, chacal. É a forma de um chacal. E tem uma entidade curiosa que apareceu na quinta dinastia, que é o Amorra. E ele fica presente até... Você lembra? Tinha um desenho até, né? Eu lembro. O Amorra. Munra, né? Munra, isso. Eu lembro disso. O que é? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu sei que ele tinha uma voz toda das trevas. É, exatamente. Transforma essa forma decadente em Munra. É, Munra, isso mesmo. É meio baseado nessa ideia do... Aí você vê na décima... Foi na décima oitava dinastia. Você vai ver numa tumba de um farol chamado Tutimés III, descritos feitos sobre a entidade Amorra. Fiz alguma coisa como eu, Amorra, assinando o trono das tuas terras, ou seja, do Alto Egito e do Baixo Egito. Te abençoe em nome de Ra e meu nome e nome de Ra por toda a eternidade. Então ele coloca em meu nome e nome de Ra. Viam duas entidades, o Amorra e o Ra. Os demônios não têm divisão entre eles. Não existe facção, né? X, facção Y. Não tem hierarquia? Eles estão todos unidos. Tem hierarquia. Tem hierarquia. Mas eles trabalham juntos. Não tem divisão. Ah, não tem? Não tem, né? Pelo menos na seita satânica que eu fiz parte, não tinha divisão. Então, todo mundo... Não existia ala pentecostal, ala tradicional. Não tinha isso, né? Era uma coisa linear. Era o mesmo doutrino, o mesmo escopo pra todo mundo. Então, esses espíritos territorais, eles permeavam no Egito porque eles eram adorados ali. Tinham rituais e adoração a eles. E não eram permitidos pra eles se eles quiserem ir pra América do Sul, por exemplo. Não, eles eram territoriais ali. Mas cada um tinha o seu. Na América do Sul, você tinha outros deuses. Tem que ver assim, cada povo tinha os seus espíritos, seus deuses, seus principais poderes de adoração, né? E aí era engraçado que os deuses de cada religião eram o demônio da outra religião. Por exemplo. Então, os Azuras e os Madras, eles estavam ali onde é Turquia hoje. Então, pros Azuras, se você for ver, pelo ponto de vista da Índia, os caras eram anjos. E pelo ponto de vista da Turquia, eles eram demônios. Tem o mesmo nome. E os outros eram demônios pra um e anjos pro outro. E o povo tá em briga até o dia de hoje, né? Ainda sobre as pirâmides, a intenção, quando colocavam o faraó lá, era de ele fazer a passagem também? Fazer a passagem. Era fazer um portal dimensional pro faraó. O faraó ia fazer o ritual. Dá pra fazer até nos dias de hoje. A iniciação, só que o pessoal faz com o enteógeno hoje. O que que é isso? Ou a erva, cogumelo, LSD. Você fica num lugar fechado, toma, e aí você sai do corpo, que é a prova viva de que você esteve num outro lugar. Entendeu? Você não precisa, ah, eu acredito em espírito e tal. Não, cara. Você vai experimentar, você vai fazer o ritual. E aí você vai sair do seu corpo, olhar seu corpo ali, ver os outros espíritos, ver os caboclo, as entidades, os espíritos, o que for. E aí você vai conversar com eles, você vai conhecer o lado espiritual, não achar. Por que que? E aí o faraó voltava, e aí com essa... Voltava como? Ele voltava... Você volta como espírito, segue de volta o fio de prata e pum, voltou. E aí você sai e fala assim, pô, eu já vi, eu tive essa projeção e tal, eu conheci o outro mundo. Isso aqui existe. É a diferença do cara que não é iniciado, porque é iniciado.